Muitos acontecimentos hoje, quinta-feira dia 17 de novembro, em Cara e Coragem. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, assim conseguimos trazer os resumos de sua novela preferida todos os dias para você. Pathy repreende Rebeca, e exige que ela deponha contra Danilo. Já Fernanda não aceita ajudar Danilo, a falar com Rebeca. Pathy vai embora, e Rebeca relembra tudo o que descobriu, sobre o marido. Duarte avisa Jéssica, que deixará o país. Mais tarde, Danilo invade o apartamento de Moa, para falar com Rebeca. Armandinho se solidariza com Pathy. Renan fala com Anitta, e descobre que Jéssica mentiu para ele. Depois, Gustavo encontra com Duarte, e não o deixa ir embora. Alfredo consola Pathy. Hugo desaprova a ideia, de André ajudar Moa. Leonardo pensa em romper com Danilo. Renan termina o namoro com Jéssica. Enquanto isso, Margarete, Dalva e Cleide decidem armar para enganar Armandinho. Ítalo encontra os falsos contratos, assinados por Bob Urai. No final, Moa tem alta do hospital, e pensa em ir para a casa de Andréa. Deixe nos comentários, qual a sua opinião sobre a novela, e inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!